O, o, minha senhora! Ai, meu Deus do céu, esse é um assalto, moço! Calma, 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 que isso é um assalto novo, pelo amor de Deus! Ô, minha senhora, eu não tenho cara de assaltante? Me faz pergunta difícil, né, moço? Que isso, minha senhora, mas se a senhora me ofende! E outra coisa, quem é que vai ter coragem de assaltar uma dama linda como uma senhora, assim, de mais alto que late? Hoje em dia eu não tenho mais dessa não, moço, mas vem cá, isso é uma cantada? Não, não, que eu não sou disso! Aliás, permita me apresentar, eu sou Paulinho em 24 horas, uma coisa ao seu dispor! E 24 horas, por quê? Porque em 24 horas eu resolvo todos os seus problemas! E isso foi uma cantada, né? Ai, não, 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 na verdade eu quero lhe oferecer uma proposta profissional! Proposta profissional? É, sabe como é que é, né, as coisas andam muito difícil, né, senhora? É, realmente, antigamente eu passava Mary Kay, sabe, agora eu tenho que passar Natura no rosto! Ah, isso é verdade, minha senhora, mas sabe como é que é, né? Se o mundo fosse fácil, o bebê não vinha chorando, não é verdade? Ah, tem razão! E é que eu tô olhando pra senhora, senhora, com os apretextos, né, com... A senhora é modelo? Ah, já fiz alguns trabalhos! Ah, mas modelo profissional, era isso que eu queria! A senhora vai ser, ó, top na nossa profissão aqui que eu tô querendo te oferecer! Qual ramo que o senhor quer me oferecer? É, olha só, as pessoas têm um certo tipo de preconceito, tá? Mas é uma coisa tranquila de se fazer assim, pode ficar tranquila! A senhora já pensou em vender seu próprio corpo? O senhor tá pensando que eu sou o quê, hein? Tô pensando que a senhora é uma mulher bonita em busca de oportunidade! Oportunidade? Olha só! Minha caráter, minha dignidade, essas coisas ninguém me tira não! Calma, senhora! E não há dinheiro no mundo que me compre! Calma, senhora! Olha só, calma, calma, que embiga de saci qualquer chute voadora! Fica calma, senhora! Olha só, o senhor me respeita! Ai, ai, calma! Calma, mas eu tô respeitando... Me respeita! Não! Só por mês, por semana! Por semana? É! Ô, seu Paulinho! Calma que eu tô uma pesada pra caramba! Desculpa! Onde é que eu assino, hein? Vem comigo! Vem comigo que a senhora vai saber onde é que a senhora vai assinar! O senhor quer que eu te dê a mão? Não, não, vem cá! Vem cá, vem cá! Ótimo! A gente vai conversando, olha só! Isso aí, meu amor! Opa, mais uma! Vai mais uma coisinha pro papai, vai! Eita, que maravilha, hein? Parece uma artista de cinema! A senhora não imaginou que ia gostar tanto de vender o quarto corpo, né, não? Ah, também não sabia que a parte do corpo era o pé, né, seu Paulinho? Pois é! Olha pra Melissa aí, olha pra Melissa! Vai lá, olha pra Melissa! Ei, que maravilha! Ah, vamos vender muito! Deus é padre, é padato! Mais uma, mais uma, mais uma, agora! Mostra aqui, ó! De ladinho, de ladinho, de ladinho! Frileiramente, digue, digue! Segundamente, estamos aqui pra convidar vocês a assistirem nosso show de stand-up no Teatro Bangu, no Bango Shopping! É isso aí, ó! Nos dias 18 e 19, às 21 horas! E domingo, às 20 horas! É isso aí! Não vai perder nosso show de stand-up! Garante o teu ingresso! Aonde, Maravilha? Clicando aqui embaixo, aqui, ó! Comprar agora! Garanta logo, porque o bagulho vai lutar! O bagulho vai ficar como? Pikachu fly, ó! Ou então, ó! Também lá no teatro, na bilheteria, né, não? Isso aí! Isso aí! Vai ficar Pikachu fly! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Come on!!! Em partner21... Tem, enganches! Tem, então, tem que revelar uma situação baixa! Semana, o segundo, senão! É agora! E aí Tchau, tchau.